No vídeo de hoje nós iremos atender o pedido de um inscrito. Ele foi insistente, persistente e ele merece esse momento. Hoje é dia de Darkness, o jogo mais diabólico e tenebroso e sombreu de todos os tempos. Vem comigo! Galera, é o seguinte. Esse meu parceiro ficava pedindo, Vitinho, joga Darkness da No Limite. Darkness da No Limite. Eu falava, meu mano, Darkness é da Rolex, meu parceiro. Vitinho, Darkness é da Print Studios, entendeu? E, mano, basicamente é que a gente precisa decidir. Ajuste a barra deslizante de modo que a imagem fique pouco visível. Mano, tá pouco visível pra mim porque eu tô de óculos dentro de casa também, né? E é nove horas da manhã, mas tudo bem. Então eu vou colocar, deixa a da meiuca aqui, ó. Porque provavelmente pra você tá pronto. Amarrado. Ó, calma. Rapaziada, esse jogo aqui é um jogo tenebroso. Esse aqui é baboso, entendeu? É um jogo difícil. É um jogo que, mano, tem um tal do nível máximo que eu não sei se tem mesmo, entendeu? Porque eu nunca consegui pegar. Tenho que falar também a realidade pra vocês. Já tentei? Tentei. Peidei na varopa? Peidei na varopa. Então, mano, hoje estamos aqui pra tentar bater esse bonuzinho, primeiramente. E tentar pegar esse tal desse nível máximo aí, né, mano? Então, vamos começar aqui, ó. Petzinha de 10, tá ligado? 25 giradinhas e vamos em busca, mano. Vamos em busca. Pra bater o bonuzinho é muito simples. A gente precisa que venha os nossos... Como é que é o nome mesmo? É... Esqueci o nome dessa porqueira aqui, desse treco aqui, rapaz. Eu tudo respeitei. Vou botar... Vai tá faltando o nome desse treco aqui, dando bagulho aqui, tá ligado? Esse negócio aqui. Eu esqueci o nome. Pentagrama. Pentagrama. Perfeito, ó. Perfeito e maravilha. Maravilha. Mano, e é isso, né? Vamos continuar aqui jogando o joguinho. O jogo que ele dá um pouquinho de medo, tá entendendo? Ele dá um pouquinho de cagaça. Dá uma pertinho no coração. Não é um negócio tão bacana se ele ficar, sabe, jogando. Entendeu? Mas tudo bem. Estamos aqui pra agradar o nosso inscrito, que foi ser insistente e persistente. Mano, o cara ficou mais... Mano, papo reto. Um mês pedindo. Um mês pedindo esse slot. Eu fiquei enrolando ele. Eu falei, ah, mano. Uma hora vai dar certo, né? Uma hora vai dar certo. Ó. Calma. Ai, meu Deus do céu. Que eu dou esse negócio ali. Mano, será que o Pentagrama ganhou equipado? Ou é o cabeçudo? Porque tem um cara com uma cabecinha aqui que ele é tipo... Que isso? Gente, que isso? Que isso? Que isso? Ó. Ó. Gente. Ó, toma. 86 reais, meu filho. Sabe que tinha isso aqui não, viu? Ó, porque tem esse cara aqui, ó. O cabeçudo aqui, tá ligado? Eu não sei se é ele que bate o bônus ou se é o Pentagrama. Eu acho que é o Pentagrama, mano. Sendo bem sincero, eu acho que é a estrelinha ali que vai bater o bagulho. Olha de novo, hein. De novo, hein. De novo pra nós. E arrepiai todinho, mané. Credo. Olha aqui, eu tô zoando não. Tô falando sério. Olha lá, ó. Você tá doido, viu? Você tá doido, ó. 90 conto. Maravilha. Ó, mas agora vai ser grandão, hein? Vai ser bigas. Ó, agora vem o símbolo bom. O símbolo top pra gente. Seja muito bem-vindo. Você está no Vitaú, o Banco Internacional do VITIN. A cada novo inscrito, a gente adiciona um real no nosso felizíssimo cópia. E no final do mês, a gente vai fazer a soma de todos os nossos novos inscritos e sorteia pra um feliz ar. Então, se você quiser participar, se inscreve. O símbolo top pra gente, por favor. Vamos, calma. Conectou o quê? Big Win. 320, maravilha. Mas nem mostrou o que conectou. Aí, eu conectou o Ice, pô. Ai, que legal. Que legal. Que legal. Mano, não sabia que tinha esse especialzinho aqui no rodando, não, viu? Mano, vou colocar até aqui, ó. Continuar na VITIN de 10. Vou dar 50 giradinha, tá ligado? Aqui, ó. Com o turbo, bora. Com o turbo, pra gente ver se a gente bate um bonuzinho. Ué, gente, eu coloquei 50 giradinha pra girar. Ah, pois. Turbo é rápido mesmo, hein? Caraca. Você é louco. Vamos. Ó. Mano, eu quero só saber se é realmente com a estrelinha que bate ou se é com o maninho ali que aparece ali, mano. Mano, mas no jogo escuro dá porra. Não dá pra enxergar nada, meu filho. Caraca, eu tô vendo nada, galera. Vá pro reto mesmo. Carai. Carai. Ó, é isso mesmo. É com a estrelinha, mano. Eu não sabia. É com a estrelinha. Rapaziada, é com a estrelinha. Se vier três estrelinhas, a gente já bate. Eu acho que se vier quatro estrelinhas é melhor ainda. Entendendo? Mas eu acho que só muda a quantidade de giros, tá ligado? Quanto mais estrelinha vier, é melhor pra gente, mano. Ó. Vamos. Até agora nada. E os bichos ficam mexendo aqui do lado, mano. Que doideira, cara. Doideira, isso aqui é uma loucura. Ó. Não é foda que o jogo não dá pra enxergar nada. O símbolo dele é muito obscuro, tá ligado? Um bagulho... Porra. Escuridão danada. É por isso que chama Darkness, né? Pois é. Faz sentido. Darkness, pra quem não sabe inglês aí, mano. É escuridão, né? Faz sentido. Então, mano. Vamos lá. Tem mais trinta giradinhas. Tem uma giradinha aqui pra gente poder bater esse bônusinho? Por favor, mano. Dá oportunidade pra gente, mano. Vem dois escaterzinhos aqui, ó. E roda o restante, tá ligado? Por mim, tava de bom tamanho. Por favor, é que até a conexão do jogo tem um barulho estranho. Tá ligado? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tem como colocar turbo no turbo? Eu quero um turbo um pouco mais rápido, não tem não? Vou botar um pouco lento aqui na minha opinião. Tá, tá, tá. Ué, acabou? Eu devo ter cancelado. Tá bom. Então, eu vou mais dez aqui pra falar que foi cinquenta, né? Também de cinquenta eu não vou aumentar também não. Calma. Ó, o cabeceio do conector. Beleza. Ok. Errei. Com 15 conto. Esse jogo que é ser esse, velho. Esse jogo que foi esse. Ó, legal, bacana. Símbolos bons. Símbolos bons pra gente vai forrar gostosinho. Ó, vem um bagulho bom. Vem o Jota se parou no conector. Eita, porra. Você vira ali? Você vira ali? Sai fora, filho. Sai fora, sai fora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fica parecendo uns bichos bem sinistros aqui, meio diabólicos na parada, tá ligado? Tá tão medinho, mano. Tudo bem. Ó, bonusada. Não bateu, não bateu, não bateu. Tudo bem. A gente vai lá, já que a gente não bateu, a gente vai lá e compra, né, meu filho? A gente vai lá e compra. Bonusinha, rapaziada. Que entima, que entima pra nós jogar o bonusão. Vamos nessa. Tem quatro escatezinhos pra nós. Quatro escatezinhos, quatro escatezinhos. Na humildade. Três escatezinhos, tá bom também. Se bate com três, tem porque tem quatro também, né? Vamos lá. Porra, eu tô... Tô com um cagacinho. Vambora. Agora é o seguinte. Aqui a gente precisa que venha um símbolo. Agora tem que vir o cabeçudo que eu tô ligado. Tem que vir um wild dentro desses círculos aqui, ó. Se a gente pegar os cinco wilds, tá ligado? A gente passa pro nível especial zika, tá ligado? Que vai acender nas velas. O bagulho fica louco, mano. O bagulho fica doido, ó. Vamos. Calma, tá no turbo ainda. Calma aí, calma aí. Sem turbo, com turbo, com turbo. Tinha, tira a emoção do meu bônus. Calma aí. Calma aí, ó. Calma, veio no lugar errado. Tinha que vir no negocinho, no buraquinho, mano. Ó, isso. Beleza. A gente ganha mais dois spins. Maravilha. Perfeito. Tem que vir esse cara aí dentro do bagulhete, tá ligado? Dentro do bagulhete, ó. Ó, veio mais um. Beleza. Bacana. Interessante. 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 Ia tá falando pra caralho. Você tá doido. Ó, veio mais um. Beleza. Bacana. Vamos. Agora a gente precisa de mais dois. Precisa de um aqui e um aqui em cima, hein? Pra completar o bagulhete, ó. Completar o... Ó, completar a estrela aqui. Vamos. Calma. Calma. Pode baixar esse volume aqui. Você é doido? Você é doido? Você é doido? Cadê o volume do bagulho, gente? Cadê o bagulho? Cadê o botão de volume? Ai, meu Deus do céu. Caralho, cadê? Tá ficando. Sabia que tava doido. Pronto. Agora tá do lado certo. Agora baixei o volume. Vamos, vamos. Caralho. Ó, beleza. Calma, rapaziada. Falta um, mano. Falta um bagulhete aqui pra não pegar o... Ei, cachorro, você sabe me dizer onde eu arrumo rodadas grátis? Hã? Pode me dizer? O cachorro, eu descobri que se eu utilizar o código cashback, eu vou ganhar 50 giros grátis no link do comentário fixado. Ha! Não vou perder tempo. Eu não sou bobo em nada. Aqui são as dicas. Muito obrigado. Foi bom. O nível máximo do bagulhão. Que isso, cara? Tem que vir aqui, ó. Tem que vir aqui, rapaziada. Tem que vir aqui, dentro desse buraquinho aqui, ó. Tem que vir aqui, dentro desse buraquinho aqui. Só falta ele, mano. Nunca passei por esse bônus, mano. Nunca passei por bônus especial. Tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Por favor, vem lá, agora. Ó, primeiro bônusinho que a gente jogou. Depois já beitou, mano. Bônus de 500, quanto? Pagou 225. Tudo bem. 226,50. Não tô gostando disso aqui, não. Não tô gostando disso aqui, não. Não tô gostando disso aqui, não. Não tô vendo nada promissor aqui. Dizendo que vai pagar aqui alguma coisa, não. Tá? Olha, tem como aumentar o scatter, rapaziada. Você pede isso aqui, não, viu? Pô, pô, pô. 20 reais. 10 giradas. 10 giradas. Sem tubo, sem nada. Só pra gente bater um bônusão, foda. Vamos ver se esse negócio de aumentar o scatter aqui aumenta o scatter mesmo, ó. Aumenta. Tem até um aqui, ó. Aumenta mesmo, ó. Tá vendo? Tá vindo o scatter demais. Você tá cruzado. Ó, agora vai bater o bônus. Vai bater o bônus pra gente. Vai bater o bônus pra gente. Muito foda. Por favor, mais um scatterzinho. Mais um scatterzinho e a gente bate o bônus. Por favorzinho, por favorzinho, dá oportunidade aí, mano. Pô, pera aí, parceiro. Pelo amor de Deus, hein. Calma lá, calma lá. Tá bom, tudo bem. Tudo bem, não bateu, não. Se não era pra ser, não foi, tá ligado? Vamos, vamos. Se, mano, consistente, devagar e calma, a gente vai chegar lá, mano. Tá ligado? Devagar e calma, a gente vai acabar chegando lá, mano. Pô, mas vambora. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu bater o bônusinho, né? Mano, se bate o bônusão aqui, foda. Ia ser tudo de bom. Mano, vou aumentar essa betezinha aqui, mano. E vou bater esse bônus aqui que eu tô sentindo, viu? Gente, todo dia eu falo que eu tô sentindo um bônus e nunca bate o bônus. Hoje eu tô achando. Ó, betezinha aqui, ó. 60 conto. Mano, 10 giradas. Se bater, bateu. Se não bater, a gente compra o bônusinho e finge que nada aconteceu. Vamos. Mano, por favor. Tá tudo esse scatterzinho de novo que você deu aqui agora, tá ligado? E depois me dá a expectativa aqui do bagulhete, mano. Vamos. Caramba, é foda que é muito escuro, velho. Não consigo ver se vai conectar, se não vai conectar. Olha agora. Agora ia ser legal, viu? Agora ia ser mídia. Mas tudo bem. Vai ficar acertado. Rapaziada do céu. Que isso? Que isso? Que isso? Jogou aqui diferente, velho. Jogou aqui diferente. Ó, vamos. Agora vai bater o bônus. Por favor. Mais um scatterzinho. Na humildade. Vamos. Na soberba, então. Pô, se não vai na humildade, tem que ir em alguma coisa, né? Mano, eu vou dar dois giros de cem, mano. Um girinho. Dois girinho. Não bateu. Tá vendo? Tá vendo? Falei que não ia bater nada. Se bate no bônus inteiro, ia badalo, mano. Mas tudo bem. Vou poupar mais um bônusinho de 500, rapaziada. Mais um bônusinho de 500. Vamos embora. Agora a gente vai conseguir passar pro nível máximo, tá bom? Vamos nessa. Três scatterzinhos. Eu que pudei pra pular. Então, vamos embora. Feito tudo em linha. Quando vem em linha, aqui é um sinal que o quê? Que alguma coisa vai mudar, tá ligado? Ó, vamos nessa. Mano, é o mesmo esquema, rapaziada. A gente necessita de passar de níveis, tá? Que o esquema é passar de níveis. Então, mano, o i8zinho tem que vir dentro do bagulho ali do círculo, entendeu? Ele vindo dentro do círculo, a gente passa de nível. A gente chega no nível foda. Pega a maxi, hein? Vambora! É isso, é isso, é isso, ó. Ó, calma aí. Começa a conversar, mano. O problema é que agora ele quer falar demais. Quer falar demais. Fica quieto, parceiro. Pera aí, meu irmão. Pera aí. Ó, calma. Por favor, agora já tem que vir mais um, mano. Pra gente ganhar mais dois. Cheiro pra gente ficar... Por quê? Pra gordurinha ali pra gente poder tentar, né? Pra usar a tia ser feliz, né? Calma, pagou R$17,00, R$19,00. Até o momento, tamo mal. Beleza, perfeito. Beleza, perfeito. Ó, temos aqui três, mano. Precisamos de mais um aqui, tá ligado? E mais um aqui. Falta dois. Vamos. É só, vim, mano. Mano, de novo. Se faça, hein, mano. Tipo assim, se, mano, beitar... Ó, calma. Conectou ali, mas não veio dentro do negócio, mano. Tem que ser dentro do negócio. Tem que ser dentro do bagulho. Tem que ser, tipo assim, pô. Conectou ele. Podia dar aquela forçada pra empurrar pra ele. O que custa ele andar pro buraco ali, né? Pelo amor de Deus. Calma. Ó. Ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Por mais um. Vem mais um aqui, ó. Vem mais um. Fica por um. É, rapaziada. É difícil mesmo, velho. Falaram que esse jogo aqui é complicado. Ele é complicado mesmo. Caraca, um dos jogos mais difíceis do planeta Terra, mano. R$150,00. Segundo bonzinho que a gente comprou. Não, não pagou bacana. Não pagou legal. Não pagou. Não pagou. Certo? Vou bater um bônusinho que esse jogo aqui, ó. Você bota aqui o bagulhete aqui, ó. Cante. 75 conto. 75 conto. Tanto, três giros, ó. Não vou nem colocar no automático, ó. Dois. Três. Boa, esse negócio de aumentar a escateira aqui é mó mentirada, mano. Cê rodou que cê aumenta o bagulhete aqui e o bagulho não vai, mano. Cê tá doido, ó. Calma, é mais um bônus de 500. Cateada, vambora. Mais um bônus de 510. Tem quatro escater agora pra nós? Tem mais escater que o normal? O que que muda? Será que se tem escater? É só mais giro mesmo que a gente ganha. Ó. Vamos mais umzinho? Mais um bônus. Caralho. Puta merda. Apareceu um bicho ali, cê viu? Cês viram? Cês viram? Caralho. Quatro escater. Diferente. Quatro é quatro. Tá ligado? Quatro é porra. Quatro é quatro. Três não. Três é ímpar. Cê é nada. Vamos nessa. Os wide escater aqui, beleza. Não mudou nada, aparentemente. Mas, ó. Temos 12 giros. Aqui o esquema é pegar já os wide rapidão, mano. Eu acho que os wide rapidão é o esquema aqui do bagulho. Calma, vem no lugar errado, meu mano. Porém que tu aí, mano, ali, ó. A gótica. Pelo amor de Deus. Calma. Mano, conecta aí no bagulho aí, pô. Coneca no negócio aí. Tá vindo um monte de cabeceira aqui. Ninguém vem dentro do bagulho aqui não. Ele precisa. Ó, ó lá. Ó lá. Vem só do lado, mano. Podia vir na segunda. Podia vir na quarta. O cara vem na terceira. Ó. Que isso. Não vai pegar ninguém. Pegamos um. Pegamos um. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora tem que vir mais. Pô, aí, ó. Só vem do lado, mano. Olha lá. Ô, esse aqui vem do lado, esse aqui. Aqui vem do lado, aqui. Pá. Olha lá. Olha lá. Ih, sou o tanto. Tem quatro que me vem dentro do negócio, mano. Pô, que sacanagem. Calma aí. Tem quatro giros aqui. Vai acabar o bagulho aqui desse jeito, não vai? Pô, não é possível. Se acabar desse jeito, eu vou embora, mano. Você tá doido. Pô, quase ligada do céu. Caraca, meu mano. Já foi metade dos cinco badalos, rapaziada. Já foi metade dos cinco mil aqui e até agora nada, meu. Até agora não tivemos nenhuma oportunidade clara de bater um bônus foda e não tivemos nenhuma oportunidade de, mano, sei lá, forrar, tá ligado? Pô, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Conectou aqui, pagou 107. Horrível. Vou mais um, vou mais um. Vou comprar mais um. Vou mais um. Mais um de 500, mano. Se não pagar, a gente aumenta a bet, vai. Mais um de 500, não é possível, mano. O quarto bônusinho de 500 é até o momento nada de diferenciação, tá? Cinco escaterrinhos talvez seja bem diferenciado. Três também, se quiser, vem quatro, tá ligado? Beleza. Três também tá mais o suficiente, tá ligado? Três também, não tem porquê você ter esse tanto de coisa, né? Às vezes você tem tanta coisa na vida que você não consegue nem administrar tudo, tá ligado? É igual você ter mais de uma empresa, não tem jeito, mano. Olha como é que você cuida de duas empresas, não tem jeito. Ó, vamos. Ó, porque ele já vem começando a ver o... Ó, 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 ó. Caralho. Já começou a vir no dois, tá ligado? Já começou a vir no dois. Faltam três, rapaziadinha. Faltam três, rapaziadinha. Vambora. Mano, vamos passar pra... Mano, eu nunca passei papo reto. Não precisa pagar, eu só quero que passa. Eu só quero ver o outro lado do bagulho, mano. Eu só quero ver como é que é lá, tá ligado? Só dar uma olhada. Só passar pra dar um alô, tá ligado? Ó, beleza. Temos aqui três caverildos conectados, beleza? Agora a gente precisa de mais dois pra completar as pontas das estrelas que faltam. Vamos aqui, por favor. Tem que vir um aqui no meio e um aqui, mano. É só vir um aqui e um aqui, tá ligado? É simples. Ai, cacetada, vem embaixo, mano. Beleza, tudo bem. Vamos, por favor. Por favor, por favor, por favor. Sem perder giro. Isso, falta um, rapaziadinha. Faltar um, galerinha. Porém, não vamos se iludir, porque, mano, já faltou um anteriormente, tá ligado? Já faltou algumas vezes, faltou um pra nós. Sai, cacete, do ladinho. Não faz isso comigo, não, tá? Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não, beleza? Beleza? Não faz isso comigo, não. Ó, vamos. Eu tô aqui, mano, trazendo o bem, pelo bem do entendimento. Jogando um joguinho que eu nem gosto de terror, rapaziada. Vocês me esqueceram que eu tenho medo. Ó, calma. Caraca. Ó, uma vez eu era adolescente, rapaziada. Eu fui sair com uma menina e ela falou, vamos no cinema, vamos assistir um filme de terror. Mano, fui nada, meu. Você é doido? Você é doido? Você é doido? Ó, calma. Calma aí. Mano, agora a gente precisa que venha um... Mano, só mais um, mano. Só mais um, mano. Temos seis giradas pra um Wild cair dentro desse buraco aqui, mano. De cima de novo, cara. Meu Deus do céu, do ladinho, mano. Mano, já veio aqui, já veio aqui, já veio aqui. Mano, não veio dentro do negócio. Mano, vamos. Acabou? Acabou? Calma. Mano, tem que vir um Wild, mano. Se vier um Wild... Mano, quando vem o Wild, não perde o giro, é isso? Será que é isso? Calma aí, vai rodar. Será que a gente vai perder um girinho aqui? Perde o giro assim, do mesmo jeito. Meu Deus do lado, de novo, meu. Não é possível que não vai passar, rapaziada. Não é possível que não vai passar, mano. Mano, vai faltar dois giros. Falta dois giros. Passa nóis, mano. Pagou o bônus. Foi o primeiro bônus que pagou até o momento. Por favor. Por favor, velho. Por favor, mano. Por favor, velho. Na humildade, velho. Mano, no último giro, mano. Não passamos, velho. Não passamos. Faltou um de novo, velho. Faltou um de novo, velho. Rapaziada de caraca, velho. Faltou um de novo, velho. Mano, pra puta merda. Mano, calma. Betizinho aqui agora. Cinco e tola, tá ligado? Cinco eitinha, cinco eitinha. Dez de nada. Dez de nada. Pelo amor de Deus, bate um bônus pra gente. Só bate um bônus pra gente, mano. Olha, minha pressão, até caiu. Vamos, pelo amor de Deus. Um escate. Mais um escatezinho. Mais um só. Mais um só. Mais um só. Mais um, mais um. Não vem mais. Não vem mais. Meu Deus do céu, não bate bônus no bagulho, velho. Caralho, velho. Caralho, minha pressão. Meu Deus, rapaziada. Os quatrocentos, pronto, ó. Meu coração tá se acelerado. Caralho, chegou até baixo no coração, mano. Porra, nossa senhora. Cacete, caralho. Ó, calma. Calma, galera. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vou ouvir mais um escatezinho. Pelo amor de Deus, mano. Tipo, eu acho que eu tenho que falar de falar. Pelo amor de Deus, né? No jogo que eu tô jogando aqui, não vai querer. Não vai querer, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus. Ah, você vai ter. Puxa a vida. Ô, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Pra que isso aqui? Pra que eu tô me submetendo nessas paradas, tá ligado? Não basta perder dinheiro. Ainda tem que ser humilhado perdendo dinheiro, mano. Vamos ver, rapaziada. Mano, vou diminuir essa vez. Só tem a opção de mil e mil. Ah, foda-se. Bônus de mil e vinte, mano. Bônus de mil e vinte. Se for passar de nível, vai passar agora. Se não for passar de nível, não vai passar nunca. Tá ligado? Então, mano, independente de qualquer coisa, não vai tomar no cu de qualquer forma. Então, mano, vamos antecipar a sua ação, né? Então, mano, vambora. Rapaziada, eu só queria passar de nível, tá ligado? Eu só queria ter a oportunidade de poder ver o que tem no outro lado, tá ligado? Eu só queria ver. Eu queria que aqui tem um bônus especial. Se não tivesse um bônus especial, isso aqui não ia completar de jeito nenhum, tá ligado? Mano, o negócio tem que começar por esse lado aqui, porque esse lado aqui, aparentemente, é mais difícil. Tá ligado? É mais difícil conectá-lo, tá ligado? Porque toda vez é no... Calma. Calma lá, infraestrutura. Isso aí que eu escutei quem falando ali, que tá lutando pelo bem do povo de São Paulo. Calma. Perfeito. Dois reais. Olha, legal, bacana, bacana. Sem pontos, sem pontos. E a gente tem três, faltam dois, né? Assim, tecnicamente, acredito que eu, tá ligado? Eu, Bit Influencer, acredito que não tem pra passar. Mas só se o meu fizer também, né? Porque, pô, aparentemente é muito dificílimo, tá ligado? Mano, se conectar esse aqui, eu vou falar pra você. Se conecta esse aqui, ó, esse final da última fileira, nós passamos aqui. Papo correto, te garanto, meu filho. Bota minha mão no couro pra que esse momento aconteça, beleza? Eu falo pra você, eu falo pra você, eu tô falando pra você. Eu falo na real, ó, a realidade, não é crua, beleza? Ó, vamos. Se pegar ali, ó, ai, 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 ai. Porra, bem, isso é qualquer dificuldade, cabeção. Pô, conecta o bagulho na moral aí, meu filho. Paga 488 até o momento, tem mais três giradas. Por favor, meu filho, aparece aí, ô, canada. Cacete, velho. Pô, meu Deus, se ama. Ai, meu Deus. Caramba, velho. Pra que eu fui inventar de jogar essa merda? Que o jogo bosta, velho. Ou, na moral. O jogo é zica, velho. O jogo é foda, mano. Deve sempre ter que pagar. Que foda. Tá que desculpada, papai. Ai, minha gente se bela. Pagou 587 nosso bonozinho de mil, rapaziadinha. Tá ligado? Infelizmente, nosso bonozinho aí, mano. Pagou 587. Mas, mano, eu vou mais um. Cara, não sei vocês. Eu estou indo mais um. Tá ligado? Vem cinco escater agora, covarde. Dá cinco escater pro teu pai, pra você ver que eu não vou forrar, gostoso, essa porra. Vem, vem, vem. Dá quatro, então. Isso mesmo. Dá três mesmo, pra você ver se eu não vou forrar, seu otário. Vem lá, amor de Deus. Esse cara aqui me dá a oportunidade também de um forrar bonito aqui, um bagulho. Fica louco pra cima dele, meu filho. Eu deixei esses caras que era pobre. Ó, calma aí. Rapaziada, já começou o vídeo com cinco mil. Quatro mil novecentos e uns quebradinhos, sendo bem se certo. Mas aí, dá mais com novecentos contos. Mas tá ligado, né? O importante aí é que estamos tentando. Estamos tentando. Não vai dar certo. Não vai conseguir chegar lá, mano. Não vai chegar lá, velho. Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Devagar. Sabedoria, perseverança e paciência. Porque chega em tudo quanto é lugar que você imaginar, meu filho. Beleza? Ó. Vamos lá. Vamos lá, pelo amor. Ô! Você não quer conectar nem mais... Eu estava conectando pelo menos três. Tá ligado? Agora eu conectar um e fica por isso mesmo. Agora tem dois. Tá ligado? Falta só... Falta só seis girinhos pra acabar os barulhos. Mas tudo bem. Acontece, 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 acontece. Acontece. Do lado, tipo, bagulho, mano. Porra, um negócio, mano, tinha que ser proibido desse jogo. Que era vir, tipo, pertinho. Se vir pertinho, acertou o buraco, tá ligado? Pô, é só acertar o buraquinho, mano. É simples. Ó. E vai, mãe, agora? Pô, que impossível não passar, rapaziada. Tô sendo respeito aí. Impossível mesmo. Impossibilíssimo, tá ligado? Ó lá, ó. Eu só queria... Já tá num momento aí... Explorável já da minha caminhada. Eu não tô aguentando mais, mano. Acaba o papo reto aqui. Mano, se eu aumenta essa Bet5, vai pra quanto, ó? Metei pra 20. Aí é 2 mil. O que é esse? Eu não tenho o meu termo do bagulho. É 10, aí é 20. Tá bom. Rapaziada, chegamos aqui num momento aqui, mano. Sacanade. Aqui é um momento sacanade. Safadeza com sacanade. Tá entendendo? Vou dar aqui 10 giradas aqui, ó. Eu vou cancelar antes de, mano, dar o 1.120 ali, mano. Tá? Vamos, calma. Podia bater um bonusão, mano. Podia dar a oportunidade de bater aquele bonusão sacana pra nós. O bonusinho sacana. Pô, o negócio ia ficar bacana pro nosso lado, viu? Mas, mano, você tá com o scatter ativado e o scatter simplesmente desapareceu. Não tem scatter, não viu? Entendeu? Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Pra mim, na minha opinião, não faz sentido. E olha que, mano, minha opinião nem bate em outra coisa. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mano, agora eu vou desligar o scatter, saca só. Quer desligar. Agora eu vou girar. Puta. Tá vendo? Não bate bom esse jogo aqui. Ruim demais. Malfeito, mal programado. Rapaz, ia dar ruim, mano. 1.020. Perdemos 5.000 até o momento. A menos que venha 5 scatterzinhos aqui. Tudo pode melhorar. Tudo pode acontecer, tá ligado? Só depende da perseverança e da esperança. Vamos lá. Só vem 3 scatter, rapaziada. Pelo amor de Deus. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? 5.6 reais, qualquer coisa, mano. Pode ficar tranquilo que eu vou bater um bono, beleza? Eu não sei. Rapaziada, bonozinho de mil reais. É só passar... Mano, a gente precisa passar de nível urgentemente. Ou conectar foda, tá ligado? Desconectar foda, a gente continua. Mano, aqui eu vou até o final, mano. Aqui eu vou até, mano. Tem que acabar até o momento que, mano, não puder. Ó. Conectou um lugar mais difícil. Na última fileira. Aqui tá diferente, rapaziada. Aqui tá diferente, mano. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favorzinho, por favorzinho. Tem que ir nas cabecinhas, vamos. Cadê os brother, cadê os brother, cadê os brother, cadê os brother? Isso. Legal. Temos três. Falta dois. Tá ligado? Conectou quentão. Mídia. Mídia, 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 mídia. Vamos. Quando é que tá mais lá em cima, lá? Coloca o tempo na quarta fileira e depois deixa o da segunda por último. Vamos. Por favor, caralho. Por favor, cacete. Vamos. Por favor, vamos passar o bagulhete aí, mano. Vamos. Na moral? Na humildade? Caraca, vem. Caraca, rapaziada. De novo vai fazer a mesma coisa, mas não é possível que vai fazer isso de novo, não, mano. Não vai ficar faltando. Calma. Torcedores, calma. No final do campeonato não resolve, né não? Falta só na segunda, mano. Vem pra aqui, por favor. Por favor, eu mereço, mano. Já tô aqui, mano. A maior tepão jogando essa bosta. Por favor. Ninguém nunca insistiu tanto em você quanto eu, tá ligado? Tá ligado? Relacionamento abusivo. Você tá me batendo aqui, mas eu quero você me mostrar o que você tem pra me oferecer, meu parceiro. Eu te perdoo. Vamos. Nossa, o que que é isso que vem em cima do negócio ali? Vem um quadrado esquisito, estranho. Mas, mano, vem. Por favor, vem o bagulho, mano. Passa nóis. Passa nóis. Passa nóis. Passa nóis. Passa, por favor, cara. Passa, gente, mano. De novo, galera. Batemos na trave de novo. Vou mais um. Vou mais um. Vou mais um. Ai, caramba. De novo, assustei de novo, porra. Mano, que ódio, velho. Mais um. Caralho, eu consegui assustar de novo na mesma merda, velho. Puta merda. Vai se ferrar, velho. Mano, agora ela vai passar de nível também, só no ódio, só no ódio, só no ódio, só no ódio também, só no ódio também. Caraca, velho. Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu. Pra que que os caras fazem isso, mano? Nossa, já não basta perder dinheiro em slot. O slot ainda tem que te humilhar, levar todo o seu dinheirinho e ainda tem que te assustar, mas não tá satisfeito ainda, né? Não tá satisfeito não de levar meu dinheiro, comprar carro de luxo aí. Como você tem o dono da Relax Game, nesse outro momento, vai comprar um iate, tá ligado? Porra, completei o jatinho dele, o jatinho dele que tá faltando, tá ligado? Porra, um jatinho de luxo particular, bacana. Fiz uma égua. Mano, eu não quero passar de nível, mano. Eu só queria passar de nível, não é possível, mano. Vou ter que criar uma série aqui nesse canal que é proibido passar de nível nessa bosta. Tá falou, cara. Dá oportunidade aí. 70, pelo menos, entendeu? Tipo assim, poxa, passei. Mano, eu nem sei que eu vou entrar no outro lado, sendo bem sincero pra vocês, mano. Eu nem faço ideia do que tem de especial lá, mas, mano, alguma coisa tem, tá ligado? Alguma coisa tem, senão não era difícil esse dinheiro. Não é que todo mundo passava. Vai lá, porém que tô o carro. Agora, agora, nós tá se lascando. Agora, nós se fudeu gostoso. Agora fudeu. Agora fudeu mesmo. Agora, nós tá na bosta, velho. Antes, nós não tivamos tanto pra bosta. Agora, nós tá no lixo, beleza? Não satisfeito, a gente foi cavando o fundo do poço pra buscar mais petróleo, mano. Muito bem. Temos aqui R$233,00. Temos mais R$199,00 de saldo. Temos atualmente quantos reais? R$432,00. Aqui, mano. Aqui, meu filho. Aqui, você vai ter que, mano. Você vai ter que, mano. Me respeitar, tá ligado? O bônusinho que não vai bater agora, ó. Assim, tiradinha. Tá ligado? Vamos nesse. Nesse. Vamos nesse. Vamos na pretensão aqui, no bagulho. Vamos no bagulho aqui. No bagulho doido. Ó, por favor. Quase. Quase. Ó, calma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pô, por favor, mano. Tenta bater. Vem dois escaterzinhos aqui na humildade. E depois você vem batendo o bônus. É simples. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro suficiente nem a conta nem mesmo, não. Tô pagando nem a conta de luz, sei lá. Tá vendo? Tô diminuindo mais ainda. Ó, ficou só uma aposta assim. Toma. 15. Acabou. Não tem quatro pontos. Vamos virar o bagulho seis pontos. Bom, galera. Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que você que pediu Darkness aí, ficou um mês me pedindo esse jogo aí, tenha gostado do seu momento aí, viu? De uma égua. Tamo junto, viu? Um beijo pra todo mundo aí. Nunca passe pé desse slot pelo bem da sua família e do seu ser. Ru demais, não paga nada, ainda te dá susto, te humilha, tá ligado? Faltou só cuspindo na minha cara, você tá doido. Tchau.